Fala, investidor e investidoras! Tudo bom com vocês? Tá no ar mais um vídeo aqui no nosso canal Bolsa em Ação. No vídeo de hoje, um vídeo um pouquinho diferente, vocês já perceberam pelo layout aqui, né? Tentar mudar um pouquinho aqui a dinâmica do canal pra vocês, vamos ver se vocês curtem. Então, basicamente, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a taxa Selic, né? A taxa Selic aí subiu 0,75% no dia de ontem, então a nossa nova taxa Selic aí tá na casa dos 4,25% ao ano, né? E você deve estar se perguntando, e daí, o que que isso muda na minha vida, né? Então, basicamente, eu separei aqui em dois tipos de investidores, tá? O primeiro tipo de investidor é aquele investidor que tem uma estratégia clara e bem definida de como que ele quer investir, de como que ele quer montar a carteira de investimentos dele, tá? Então, vamos supor aqui que a carteira ideal desse investidor, nosso primeiro exemplo aqui, seria 50% na renda variável, 50% na renda fixa, tá? E suponhamos que, atualmente, a carteira desse investidor está em 60% aqui na renda variável e 40% na renda fixa. Bom, basicamente, o que você faz? Você tem dois caminhos aqui. O primeiro caminho seria vender os ativos que mais subiram aqui na renda variável, né? Realizar o lucro, pegar esse dinheiro e comprar títulos de renda fixa, né? E, assim, rebalancear a sua carteira novamente para a sua porcentagem ideal, que é 50% em cada uma das classes de ativos. Mas, eu não recomendo esse tipo de estratégia, por quê? Você vai estar penalizando os ativos que mais subiram, né, na sua carteira, ou seja, os melhores ativos, né, aqueles que mais se valorizaram. Então, não faça isso. O que eu acho ideal seria você focar mais no seu trabalho, focar mais no seu empreendimento, né, nos seus negócios, caso você seja uma pessoa autônoma, ou se você for um trabalhador de CLT mesmo, investir em renda extra, ganhar um dinheiro novo, pegar, sim, esse dinheiro novo, né, fazer novos aportes agora na renda fixa para novamente rebalancear a sua carteira e voltar para a sua carteira ideal, sem penalizar os ativos que mais subiram, beleza? Então, essa seria a primeira estratégia do primeiro tipo de investidor. E você já percebeu que esse tipo de investidor, quando ele tem uma estratégia clara, pouco importa se a CLT subiu ou se a CLT caiu. Pouco importa se o Ibovespa está nas máximas ou não. O que importa é você seguir a sua estratégia clara e objetiva, tá? Bom, mas temos o outro tipo de investidor, né, que é o especulador. Esse aqui não tem uma estratégia clara, não tem uma estratégia objetiva, ele gosta de especular no mercado. Então, ele quer aproveitar ali as melhores oportunidades do momento, né. Então, vamos tentar trazer aqui um tipo de racional, né, para esse tipo de investidor. Caso você se enquadra aqui, o que muda para você com a nova Selic A4.25? Então, vamos lá. Primeiramente, as ações, tá? O que é que muda? Basicamente, né, as ações que mais vão se beneficiar com esses tipos de subida da Selic A4, as ações de bancos e seguradoras, né. Por que os bancos? Os bancos vão ganhar aqui no spread bancário, né. O que é o spread bancário? É a diferença dos juros que os bancos pagam para poder captar dinheiro no mercado, e na outra ponta, eles emprestam esse dinheiro com taxas de juros muito maiores do que aquelas que eles pagaram para poder receber esse dinheiro, tá? Então, esse spread aí, as ações de bancos tendem a se beneficiar com esse aumento da Selic, já que eles podem cobrar juros maiores. As seguradoras também tendem a ganhar. Por quê? Porque quando você compra um título, né, um título não, perdão, quando você compra um seguro, quando você faz um seguro, um seguro de carro, um seguro de casa, um seguro de vida, a ideia é que você não queira usar esse seguro, né, é para isso que a gente compra um seguro, é para ficar mais protegido, mas a ideia é que a gente não venha usar esse tipo de seguro. Pois bem, o que as empresas de seguros fazem, né, o que as seguradoras fazem? Elas pegam esse valor, né, aplicam no mercado de renda fixa, tá, e deixam esse dinheiro rolando ali, deixam esse dinheiro rendendo com jurinhos, já que poucas pessoas, né, uma porcentagem bem pequena que vai usar o título daquele seguro, tá? Então, esses são os tipos de ações que vão se beneficiar. Bom, fundos de investimento imobiliário, os famosos FIIs, eles ganham no reajuste dos contratos, né, dos aluguéis dos seus imóveis, né, normalmente esses aluguéis estão atrelados, tá, ao IPCA, que é o índice de inflação, ao IGPM, né, que é o índice geral, e também a alguns contratos com o CDI, e o CDI, ele é o irmão mais novo, vamos dizer assim, da taxa Selic, né, ele rende basicamente a mesma coisa que a taxa Selic. Bom, se a taxa Selic aumentou, logo o CDI aumenta, então logo os contratos desses imóveis vão ficar com os aluguéis mais caros também, tá? Mas, por outro lado, é bom salientar isso aqui, ó, eles perdem, no que é que eles perdem? Na diferença entre os, o rendimento dos fundos imobiliários com a renda fixa, tá? Por quê? Porque agora a renda fixa está pagando um pouquinho mais, então diminuiu a diferença, né? Então, talvez, vai ser mais interessante para os investidores correrem menos risco e investir em títulos de renda fixa do que correrem mais risco investindo na renda variável, no caso aqui dos fundos imobiliários, para receber quase a mesma coisa, né? Então, talvez, nesse caso aqui, os fundos imobiliários vão perder um pouquinho aqui. E, por fim, renda fixa, né? Quais são os melhores títulos que mais se beneficiam com o aumento da Selic? Bom, em primeiro lugar, Tesouro e IPCA+, né? O IPCA, como eu já expliquei, é o índice que mede a inflação média ampla aqui do nosso Brasil, tá? Bom, se a taxa Selic está subindo, é uma consequência de uma alta da inflação, né? É o Banco Central querendo controlar a alta da inflação, aumentando os juros, tá? Então, se a gente já sabe que vamos ter uma alta da inflação, logo a gente pode investir nesses títulos, garantir nosso retorno já, que a mesma média da inflação e mais uns jurinhos. Por isso que é IPCA+, por quê? Já garante a inflação do período e mais um rendimento. Normalmente fica ali na casa dos 3%, 4%, até 5% a mais do que a inflação, tá? E Tesouro de longo prazo, tá? Então, Tesouro e IPCA 2035, 2045, tá? Esses Tesouros de mais longo prazo tendem a se beneficiar com a meta da Selic, beleza? Então, se você gostou, se inscreve no canal, mudei aqui um pouquinho a dinâmica do canal. Estou fazendo um teste, espero que vocês gostem. E se inscreve, tá? Se você viu o valor, se eu agreguei algum tipo de valor e conhecimento pra você, se inscreve, porque nos próximos vídeos aqui no canal eu vou explicar o que isso muda pra nós como cidadãos, tá? Nesse caso aqui, nesse vídeo eu expliquei como investidor. Mas e como cidadão? O que isso muda pra gente? E o próximo vídeo também vai ser o que é ganho real versus ganho nominal. Esses são os próximos dois vídeos aqui do canal, então se inscreve aí pra você não perder nada e crescer cada vez mais como investidor, beleza? Eu sou Fernando Carvalho, esse é o nosso canal do Auxenção e eu vejo você amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!